O céu todo azul, mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar por você Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Oh, 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 candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candida, eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão Você me revelou que eu era o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Oh, 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 candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino que caminha sem razão Oh, 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 candida, eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão Oh, 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 candida, eu já não sou nada na vida